E esse vídeo é um relato do dia em que eu cheguei no Pico do Corcovado, um dos picos mais altos de Ubatuba. Saímos de casa 3 horas da manhã para encontrar o pessoal e subir o Pico do Corcovado. Vamos lá! E aí gente, começando mais um vídeo aqui hoje, na aventura hoje, é das braba. O pessoal tá tomando um cafezinho, só com as trilheiras experientes, ó. Dá um oizinho, Fabián. E vambora! Galera que vai subir hoje o Pico do Corcovado, começando a trilha agora. Vambora! Gente, antes de qualquer dúvida, essa trilha só pode ir com guia, monitor, né, do Parque Estadual. E tem que agendar, tem um monte de processo bem organizadinho para você poder fazer. Você não pode chegar aqui simplesmente, ah, eu vou lá fazer a trilha e vou subir o Corcovado. Nem consegue entrar. Então, a gente entrou dentro do Parque Núcleo Santa Virgínia. A gente tá vindo por trás. E vambora! São 10 quilômetros de caminhada até lá. Expectativa de 3 a 4 horas de caminhada. Olha que lindo aqui, gente. Tem uma parte que passa do lado de um rio. Água limpíssima, né? Com certeza água pura, porque aqui tá numa área protegida. Não tem nada de obra, construção. Isso é pura Mata Atlântica. Uma parada pra fotos depois de 3 quilômetros e meio. E ainda tem mais quase 7. Vambora! Não é fácil não, gente. Estamos subindo já uma hora e meia aqui, sem parar. Já andamos cerca de 6 quilômetros. Beirando nascentes, cachoeiras. E uma hora a gente chega certamente cansado. Mas vamos chegar lá, no topo de Ubatuba. É o objetivo de hoje. 8 km já. Falta 2. Morto. Pirambeira, bicho. Ninguém tá enganando a gente. Falou que faltava 1. Chegamos aqui, falta 2. Oh, meu Deus. Vambora. Vai ter a mais longa da vida. Esse lapidar dá um anel. Vamos ver no céu. O cara que lapidar dá um anel. Nossa, que lindo, gente. Esse topo não chega nunca. Gente do céu. Gente do céu. Que lindo. Praia dura aqui. Lagoinha. Mano, é muito alto, cara. Olha o penhaço. Olha o penhaço com o manho. Olha o penhaço com o manho. Olha que lindo. Olha a galera lá. Gente, tô muito emocionado, cara. Olha a praia dura. Olha a praia dura. Olha o rato. Aí vai Lázaro. Meu Deus. Tá aqui, pariu lá. Muito lindo, muito lindo, mãe. Você chegou no pico do Corcovado. 1.160 metros de altitude. Lagoinha ali, gente. Olha a praia dura. Pra lá o centro. Imagem espetacular demais. Gente, é muito bonito isso. No celular jamais vai trazer a sensação de estar aqui. É muito grande, muito alto. Você vê todo o vale do Paraíba aqui, ó. Muito preservada ainda a mata pra cá. Tem muita coisa. Lindo demais. A gente andando provavelmente passou aqui, assim, ó. Tudo. Veio lá de baixo, lá não sei da onde. Por ali, assim, ó. Chegamos, gente. No topo de Ubatuba, praticamente. Olha as meninas lá embaixo, olha. Tchau aí, gente. Dá tchau aqui, ó. Uhul. E aí, tchau. E aqui, um momento histórico. Amiga Edgar aqui deixando no livro de registro, no topo, né? Do Kumi. Edgar. Vou deixar o meu também. E agora vou deixar o meu aqui. Anderson. Obrigado, meu Deus, por ter a oportunidade de estar aqui. Momento histórico aqui, pessoal assinando. A filhinha dos guerreiros, das guerreiras, né? Uhul. E aqui eu assinei um livro, né? Que é do Kumi, do Pico do Corcovado. Na primeira vez, cheguei aqui. Cheguei nesse lugar bonito. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da paisagem daqui de cima, de toda Ubatuba. Foram três horas e meia de trilha, dez quilômetros, pra chegar aqui. E foi emocionante demais chegar aqui. Olha isso. Aqui, Praia Dura, dá pra ver. Praia da Lagoinha aqui. Dá pra ver Caraguá ali, Ilhabela lá atrás. Ilha do Mar Virada aqui. Ilha Anchieta. Dá pra ver um pouquinho da Praia das Palmas, do Sapateiro. Um pedacinho da Praia da Enseada ali. Quitaguá, Praia do Cruzeiro. Dá até pra ver o aeroporto ali. Vamos ver se eu consigo puxar um pouquinho. Aquela frestinha ali. É o aeroporto. E muito emocionante de estar aqui em cima. Na hora que eu cheguei, eu chorei muito. E agradeço por Deus por ter me dado força de chegar aqui. E aqui a gente tá mais perto dele, sem dúvidas. Obrigado, meu Deus. Te amo, Ubatuba. Então, ó, porque aí, então, já, 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 já. E aí 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 E aí